Sete vidas sempre para viver Sete chances sempre para vencer Mas se não comer a cabra eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá um novo pobre de mim Que liga o minha pele para tamborim Afavorado desapareceu Eu sou um negro gato 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 Eu sou um negro gato